Tradicionais ou modernas, 60 representações que retratam o nascimento do Menino Jesus compõem o Caminho dos Presépios, uma iniciativa que pretende dinamizar o comércio na cidade de Portimão e na Vila de Ferragudo durante a quadra natalícia. Temos o presépio tradicional, desde o tradicional algarvio ao tradicional português, como outros presépios mais alternativos, tanto em termos de materiais como em termos de mensagem que querem passar para o exterior. E vamos então ter este Caminho dos Presépios 2013, a sua primeira edição, com 43 estabelecimentos aderentes, para além da pessoa visitar os presépios, pode usufruir das ofertas especiais do caminho, ou seja, que são promoções, que podem ser menos especiais no caso dos estabelecimentos de restauração, portanto, além de ver os presépios, ainda podem usufruir de descontos especiais, promoções para as suas últimas compras de Natal, ou então para degustar a gastronomia local, no sentido de dar uma maior animação ao comércio tradicional e aos estabelecimentos de restauração locais. Para concretizar os projetos que conduzem os visitantes a uma viagem através das tradições, alguns comerciantes optaram por deixar a imaginação e o talento a artistas plásticos. Nada melhor do que realçar os elementos que a loja tem para criar um presépio e para ficar na iniciativa uma ideia diferente e original. O desafio foi muito interessante, é assim, porque são materiais novos, são técnicas diferentes que quando são juntas, quando são unidas, ficam com um efeito bem, bem original. O cartão, os óculos, todos os apetreios que uma loja dótica tem e entretanto são reaproveitados. Numa fase de crise, convém reaproveitar aquilo que a loja tem. Não é bem as imagens tradicionais, mas dentro da seleção que nós tínhamos, os bonecos, porque isto todos os anos realmente merece ser sempre a aumentar, e nós temos mantido sempre praticamente dentro das mesmas imagens. O caminho dos presépios termina a 5 de janeiro. Até lá as obras podem ser vistas em estabelecimentos comerciais e casas particulares de Portimão e Ferragudo.